Amigos e amigas de Santana do Matos de Barão de Serra Branca É um prazer grande estar aqui nessa caminhada vitoriosa rumo à libertação de Santana do Matos Os adversários de Doutor Júnior estão trazendo gente hoje de todos os lugares dos municípios vizinhos Para tentar impressionar o povo, mas eu tenho pena do Bucá de Bacurau que vai amanhecer Vão amanhecer animados, vão apostar e vão perder Porque no dia 2 o povo de Barão, o povo de Santana vai votar em Doutor Júnior e Alice de Assis Barão de Serra Branca, eu me sinto muito à vontade de falar a vocês Vocês me conhecem desde criança Passei muitas e muitas vezes aqui, final de semana na casa do meu tio Lisboa Aqui convivi com vários jovens da minha época Quando aqui perto do prédio da associação funcionava um campo de futebol E na época, juntamente com os despotistas, nós conseguimos umas traves para que vocês pudessem, para que as pessoas na época pudessem praticar o esporte Sempre estive presente aqui na festa de São Francisco Desde o tempo que o carrossel ficava aqui ao lado do prédio da Telerni E que era empurrado por pessoas Então eu conheço todos vocês e vocês todos me conhecem E eu quero pedir a vocês que se eu, se Luiz Macedo, se Luiz de Tumé, se Ana Macedo merecer um voto Vocês votem 55222 no dia 2 de outubro Respeitando todos os candidatos que representam legitimamente o distrito de Barão de Serra Branca Meu amigo Chico de Miguel Amigo de todas as horas desse povo Sempre esteve ao lado de vocês É merecedor do seu voto Surge uma nova liderança também Aqui em Barão de Serra Branca Que é o enfermeiro, é o agricultor, é o nosso amigo Alcimar Que também será votado pelo povo de Barão de Serra Branca Não se esqueçam de votar Primeiro, vocês vão votar em vereadores Depois, 22, a ressurreição de Santana do Matos De um povo que sofre, de um povo que chora De um povo que clama por justiça E a justiça vai vir pelas suas mãos Colocando o doutor Júnior na prefeitura municipal de Santana do Matos Quero mandar um abraço para o pessoal das agrovilas Quero mandar um abraço para esse povo do pé na Serra do Pericô Quero mandar um abraço para o povo das Barrocas Para o povo de Belo Monte Para o povo do Cinto Croa Para todos vocês que residem aqui nessa região E pertencem a essa comunidade Eu espero que no dia 2 de outubro Caso vocês não tenham compromisso para vereador Já falei e repito Tem dois candidatos aqui no município Se vocês puderem me ouvir Se vocês puderem me atender Lembre-se dessa voz Que sempre ecoou nos quatro cantos do município de Santana do Matos Que a minha voz é a voz de Ana Macedo Obrigado, barulho de Serra Branca Vamos à vitória, doutor Júnior Vamos à vitória, Alice Vamos à vitória, Alice Porque o povo de Santana do Matos Está cansado de tanta enganação E de tanto sofrimento Um abraço Que Deus nos abençoe